Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo aqui é a continuação. Se você não viu o vídeo anterior a esse, que faz parte dessa escultura aqui, dá uma olhada antes de assistir. Eu estou fazendo aqui uma escultura com o tema do pica-pau baseado em um episódio específico e o objetivo aqui é transformar o frame 2D que eu mostrei no último vídeo aí desse episódio em uma escultura 3D. Então, se você é novo no canal, verifique aí se você está inscrito, se você gosta do conteúdo, deixa o like, comente o que achou, compartilhe com um amigo que me ajuda bastante o canal. E se você quer uma encomenda ou escultura fica por mim, entre em contato lá no direct do Instagram que por lá a gente combina. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.